Depois de quase dois meses de competição, a Liga Cruzeirense de Futsal realiza neste sábado a primeira semifinal do Sub-15 e Sub-17. Quatro times em cada categoria vão lutar por uma vaga na grande final do campeonato. O primeiro jogo será neste sábado a partir das 8 da manhã, no Ginásio Bezerrão. Teremos no sábado, a partir das 8 horas, a primeira semifinal que é no Sub-15. Cracks do futuro versus Esportiva de Uruá. Logo em seguida, tem uma semifinal do Sub-17, que será a Juventude da Vásia versus F10. Aí depois, uma outra semifinal do Sub-15, que será a Bola da Vez versus Gol de Placa. E para finalizar, outra semifinal do Sub-17, que será entre América e Bola da Vez. Ou seja, é importante esse trabalho da base, formando os futuros atletas do futsal e que daqui também saem jogadores para o futebol de campo, né? Com certeza, essa parceria entre o futsal e o futebol de campo é bastante importante, né? Porque o trabalho na base, nós vamos aí formar, que nem você falou, nossos futuros atletas. E, já deixando aqui para vocês, dia 9 de abril, logo depois da final do Sub-15 e do Sub-17, iniciaremos o Sub-20, com 21 equipes escritas. Qual é a premiação que a Liga está aí trazendo para os times que chegarem à final nas duas categorias? Isso. Até o Sub-17, nós trabalhamos com troféus e medalhas. Pelo fato de serem menores de idade, essa questão de dinheiro ainda não faz parte do nosso cronograma. Porém, já no Sub-20, a premiação será em dinheiro mil reais para os vencedores.